A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 23 de março de 2019 no Hipódromo de Cidade de Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 13 horas e 30 minutos. Todas as provas em pista de areia, houve transferência, primeiro páreo 1.100 metros para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória. Aqui, Going 2 será o meu escolhido, filho do redatore, eu confesso que gostava mais dele no gramado, mesmo assim eu acredito que ele possa se impor. Aparelha 1, gata linda, uau, do Aras Freeway surge como principais adversários do meu escolhido, ordem 5 e 1. Dos demais aqui, Olho Vivo em Genuíno, número 2, pensionista do Mário André, defensor do estúdio Jaguaretê, pode fazer uma boa apresentação também. 5 e 1, diferença o 2. Segundo páreo, 2.200 metros, grande prêmio chanceler Oswaldo Aranha para produtos de 3 anos e mais idade. Pário reduzido a 4 participantes, com os forfés de programa de nível alto e Mary Jane. Aninha, número 4, única fêmea do páreo, vem se destacando nas últimas apresentações, fica difícil marcar contra ela. Cefas do Jaguaretê, número 2, considera o seu principal rival, 4 e 2. Cowboy Purse, 3 como diferença. Terceiro páreo, 1.300 metros, grande prêmio presidente Augusto de Souza Queiroz, grupo 3, para produtos de 2 anos. Davi Jones, número 1, filho do que fenômeno vem de vitória na sua apresentação de estreia. Tem tudo para brilhar novamente, eu vou ficar com Old Shipman, número 5 para segundo. O defensor do Black Opal Estúdio foi bastante apostado, olho vivo nele, deve fazer uma boa corrida. Minha ordem é 1,5, vou deixar Senhor de Orgaz, número 4, como terceiro nome da carreira, 1,5, diferença o 4. Quarto páreo, 1.100 metros, para produtos de 2 anos sem vitória. Andr do Jaguaretê, número 3, que já teve uma experiência em pista de areia, será o meu escolhido. Luxiri, número 1,5, filho do Christine's Outlaw, parece-me ser o melhor nome para compor a exata, 3,5, deixa o Bravo Thunder 2 como diferença, 3,5, diferença o 2. Quinto páreo, 1.100 metros, para potrancas de 2 anos sem vitória, opto pela marcação de Shafahaz, número 8, estreante filha do Forrestry, em mãe Wild Event, deve fazer uma bela apresentação, acredito na sua vitória. Vamerican, número 4, uma filha do First American, em mãe Bernstein, parece-me ser uma forte candidata também a vitória, defensora do Never Ending Studio, pensionista do Thiago Aydar. 8,4, Opera Cause, número 1, filha do Midshipman, como diferença, 8,4, diferença número 1. Chegamos à virada do programa, sexto páreo, 1.400 metros, para éguas de 3 anos até uma vitória, 4 até 2, 5 até 3, 6 até 5, 7 anos e mais idade até 6. Pfeiffer, número 8, filha do Top Hat, na Versília, que era uma bela corredora, eu acredito que ela possa brilhar mesmo sem ter tido experiência em pista de areia. Vou com a Pfeiffer, número 8, vai fazer a diagonal na reta oposta, vou com ela, deixando Nina Clara, número 4, como principal rival. 8,4, como diferença aqui, Cufa, número 3, descendente do Wild Event, em mãe Signal Tap, mesmo estando degraus abaixo das minhas escolhidas, eu opto na Cufa como um terceiro nome. 8,4, diferença número 3. Sétima prova, 1.400 metros, claim em categoria C6, para éguas de 3 anos e mais idade até uma vitória, 5 até 2, 6 até 3, 7 anos e mais idade até 5. 5, Lavinie, número 1, filha do Quick Road, em mãe Chocta Reed, defensora do NeverEnding Studio, tem tudo para brilhar, ela que vem de vitória, vou com ela acreditando muito que ela vai cruzar o disco na primeira colocação. Carolina Courage, 7, considero uma rival de peso, minha ordem é 1 e 7, olho vivo em esquenta, número 9, também possibilidades para aparelho a 2, Infinita e desejada Blue, 1 e 7, diferenças 9 e 2. 8, oitavo páreo, 1.400 metros, para produtos de 3 anos até uma vitória, 4 até 2, 5 até 3, 6 até 4, 7 até 6, 8 anos e mais idade até 7 conquistas, 1.400 metros, carreira bastante equilibrada. O Downs do Jaguar ET, filho do aerosol, deixou uma demonstração das melhores possíveis, era a última vez que se apresentou na pista de areia, venceu com extrema autoridade, creio que possa repetir a dose. Olimpia Idaho, número 6, 12, filho do Actelman, seria o meu indicado no caso da confirmação da grama, vou ficar com ele para segundo, 7 e 6, 12, cuidado com Marco Polo, número 3, e com Femos Itália, número 8, olho vivo nos dois, 7 e meia, diferenças 3 e 8. Para fechar a reunião, nono páreo, 1.400 metros, destinado a éguas de 4 anos até uma vitória, 5 até 2, 6 até 3, 7 anos e mais idade até 5, aqui nos 1.400 metros, apesar da mudança da pista, eu continuo acreditando em uma península, número 9, competidor aí com participação na esfera, na esfera clássica, eu creio que mesmo em pista de areia ela vai conseguir se impor, gostava mais dela no gramado, admito. Vou deixar a Ladona, número 1 para segundo, competidora que vem atravessando um grande momento, nas últimas apresentações está sempre chegando entre as primeiras colocadas, ela que vai virar 7 anos agora em julho, 9 e 1, a minha ordem, cuidado com Relúchere, número 7, possibilidades ainda para a estreante Giza, número 2, do Estúdio Nova República, 9 e 1, diferenças 7 e 2. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de sábado, 23 de março de 2019, no Hipódromo de Cidade Jardim, agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo que eu convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br nas nossas plataformas, youtube.com.br TurfOnline1, inscreva-se no nosso canal e também no facebook.com.br TurfOnline. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! E até a próxima!